Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui no nosso primeiro evento de 2020 e mais um ano vamos acompanhar o Baile da Santinha aqui na Esplanada do Mineirão aqui em Belo Horizonte. Então fique ligadinhos com a gente que você vai acompanhar os melhores momentos desse grande evento. Vem com a gente! Vem com a gente! Vamos conversar aqui com muito prazer com o Raio do Saia Rodada! Cara, que maravilha, hein? Bom demais! Primeira vez Raio Saia Rodada aqui em Belo Horizonte e muito feliz porque vi a galera cantando todas as minhas músicas aí. Espero voltar mais vezes aí pra gente poder fazer meu show completo e ver todo mundo cantando junto. Rapaz, você está sucesso no país inteiro! Aquela música Bebe Vem Procurar já está com mais de 117 milhões de visualizações no YouTube. É muito sucesso! Isso é muito bom! Quero até agradecer aos internautas aí, a galera que está sempre baixando lá nossos clipes que já vem lá de Filho do Mato. Bebe Vem Procurar, eu acho que não. E agora com esse meu DVD que está aí no YouTube também pra galera acessar que está com minha música nova agora lá que era Eu, o amor da sua vida! Pra galera acessar também, continue que está muito bom! Então pra gente poder encerrar a nossa entrevista aqui Será que você pode dar uma palhinha pra gente da música Bebe Vem Me Procurar? Que é a minha favorita! Vamos nós! Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas a madrugada vem me procurar Estarou! Sucesso! Vamos acompanhar mais um pouquinho do Saia Rodada aqui em Belo Horizonte no Baile da Santinha, então vem com a gente! Vamos nós! Vamos embora! Não vem com a gente aqui em Belo Horizonte Que eles queiram ganhar Se vão me registrar Mas vem vem de Dlategoira Primeira ou mes de benimLaughing Precisa é Questo pra tudo entrar Pra gente Poppy da Survivочка Não vem, Venez당히, inomпри entirely Eu acho que não Fala pessoal, tá gostando? Então não sai daí que eu vou dar um recadinho e volto já Não sai daí Clínica Saúde Plena Um local completo com atendimento personalizado e uma atenção especial à sua saúde Contamos com várias especialidades médicas, acompanhamento médico durante todo o tratamento Exames laboratoriais, consultas médicas e odontológicas A Clínica Saúde Plena aguarda a sua visita Estamos na Praça do Hospital em Santa Maria do Suaçuí Agende sua consulta pelo telefone Ligue 3431 1345 ou 999865490 Clínica Saúde Plena Clínica Saúde Plena Vamos então conversar aqui, qual que é o seu nome? Denise Mendes Denise, você é daqui de Belo Horizonte mesmo? De Belo Horizonte Primeira vez no Baile da Santinha? Primeira vez no Baile da Santinha e já tô amando Qual show aí que você tá mais esperando aí? Pedro Sampaio e Léo Santana, né? Com certeza Tem quanto tempo já que você se acompanha aí? Ô, tem muito tempo, desde o baile passado que eu não consegui vir porque eu tava estudando E eu tô acompanhando na Enete, baile Na hora que abri o primeiro dia de venda eu falei É agora, eu vou comprar meu ingresso Que eu vou com chuva ou sem chuva? Tá marcando um tempo de chuva aí, não vai atrapalhar nada Nada, nós já estamos com a capa de chuva na bolsa Nós vamos curtir muito Qual que é o seu nome? Ana Carolina É a primeira vez no Baile da Santinha e em Micareta Porque eu nunca tive o costume Minha prima que me animou Abriu as vendas, a gente comprou e eu tô adorando E qual show aí que você tá mais esperando? A mesma coisa Léo Santana e Pedro Sampaio E a chuva não vai atrapalhar não? Não vai não, o dia de eu comprou a capa Tá aqui só esperando Ela tá guardadinha aqui, ó Uma expectativa muito grande, né? Vai ser muito bom, a chuva vai parar em nome de Jesus Já tá o sol aí, vai ser top E qual é o show que você tá mais esperando? Léo Santana e Pedro Sampaio também Trouxe as primas pra gente curtir bastante esse show aí É E se chover, não vai atrapalhar? A chuva não atrapalha em nada, pelo contrário, ela é muito bem-vinda Vai ser muito bom o evento e eu tô esperando que vai ser maravilhoso Qual é o show aí que você tá mais esperando aí, mais aguardando? Léo Santana e Pedro Sampaio Pessoal, pra encerrar aqui a nossa entrevista Canta aí pra gente uma música do Léo Santana que vocês mais gostam E que vocês acham que vai virar hit do carnaval esse ano Ah, com certeza é a putaria Eu te amo, putaria Vamos conversar aqui então com o Pedro Sampaio Você que abriu o festival aqui com muita energia Levantou a galera aqui no estádio, aqui na Espanha do Mineirão Queria que você falasse pra gente o segredo dessa energia aí pra levantar E foi uma responsabilidade muito grande também, né Entregar o festival aí pro pessoal É, cara, não tem segredo, é fazer com amor Eu faço tudo com amor quando eu subo no palco Sempre na medida do possível Eu tento subir com o máximo de amor possível pelo público E eu acho que a galera sente essa energia também do outro lado E a coisa flui com muita facilidade e naturalidade E eu queria que você falasse pra gente como é que surgiu essa parceria aí O convite de poder estar aqui, né, do Baile da Santinha Cara, a gente começou fazendo no Baile da Santinha em Salvador Agora, esse mês ainda E aí surgiu a oportunidade de fazer o Baile da Santinha em BH também Com um time de atrações incrível Então pra mim é uma honra estar fazendo parte desse time Ainda mais um projeto com o Léo Que é um artista que eu admiro tanto, sou tanto fã Enfim, é uma honra muito grande estar aqui fazendo parte desse projeto Muito obrigado pela participação Foi um prazer estar te recebendo aqui no nosso canal E sucesso aí nessa CUSH aí Valeu, tamo junto, obrigado pelo carinho E como viver a minha vida? Tá legal, Minas? Prepara, prepara Joga pra cima Joga pra cima e vai E não dá pra ficar sem te ver Já estou ficando louco Não dá pra ficar sem te ver Vai, 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 vai Que pena Fim vou pra trás Faz tanto tempo que eu te conheço Mas você mudou Bastante tempo que eu te conheço Então é isso pessoal, nós acompanhamos o Baile da Santinha Aqui na Esplanada do Mineirão em Belo Horizonte Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva em nosso canal E compartilhe para todos os seus amigos Desde já quero agradecer ao Grupo Balo de Comunicação E mais uma parceria aqui com o nosso canal em mais um evento aqui O nosso primeiro evento de 2020 Eu vou ficando por aqui Não esqueça de compartilhar para os seus amigos o seu vídeo Se inscrever em nosso canal E eu te espero no próximo programa pessoal Fui! 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 Fui!